Olá, pessoal! Já pensaram em viajar no tempo e explorar mundos incríveis? Então, juntem-se a nós nesta aventura. Era uma vez um garoto chamado Lucas e seu leal companheiro, Max. Certo dia, enquanto brincavam no jardim, Lucas desenterrou um relógio dourado e reluzente. Intrigado, ele girou os ponteiros e... ZAPT! Foram transportados para um mundo mágico. A primeira parada foi a terra dos dinossauros. Lucas ficou fascinado ao ver um enorme tiranossauro Rex. Com Max sempre ao lado, eles exploraram florestas ancestrais e se divertiram com dinossauros amigáveis. Que aventura emocionante, não é? Em seguida, Lucas girou o relógio novamente e eles aterrissaram em um castelo medieval. Cavaleiros, dragões e até uma princesa faziam parte do cenário. Max até vestiu uma armadura e se tornou o cão mais valente do reino. Ajudaram a princesa a derrotar o dragão e foram recompensados com um banquete digno da realeza. Mas a aventura não parou por aí. Num piscar de olhos, Lucas e Max se viram no futuro, cercados por robôs e naves espaciais. Pilotaram uma nave e descobriram planetas incríveis, habitados por alienígenas amigáveis. Max adorou a gravidade zero e flutuou alegremente pelo espaço. Cada viagem era mais eletrizante que a anterior, mas Lucas sabia que era hora de voltar para casa. Com um último giro no relógio, retornaram ao jardim. Lucas abraçou Max, grato por todas as aventuras compartilhadas. Guardou o relógio em um lugar seguro, ciente de que poderiam reviver essas experiências a qualquer momento. E vocês, curtiram nossa viagem no tempo? Quem sabe um dia vocês também não encontram um relógio mágico e embargam em suas próprias aventuras. Até a próxima, galera! Tchau!